Fala meu povo, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Gente, estão vendo aí, né? Após 21 dias os pintinhos começaram a nascer Já fazem mais de 10 horas que esses pintinhos começaram a nascer E eles estão com dificuldade para sair do ovo O que acontece? Esses pintinhos não foram chocados pela galinha Óbvio, eles estão na chocadeira Então, às vezes, o fato da umidade não estar correta Acaba prejudicando o nascimento deles Por exemplo, se a umidade não estiver muito certa Se estiver muito baixa A casca do ovo vai ficar ressecada E vai ficar muito dura para ele conseguir sair Essa pelinha também Que tem entre a casca e o pintinho Essa pelinha aqui Vai acabar ficando dura E o pintinho também não vai conseguir sair Então, o que você vai fazer? Você vai ajudar o pintinho a nascer Caso isso esteja acontecendo Eu estava deixando esta Este esburrifador de água Lá naquele cantinho, ali E eu esburrifava água Pode ver que até em cima dos ovos tem água Eu esburrifava três vezes ao dia Água em cima dos ovos Dois dias antes do nascimento Para que ficasse com uma umidade melhor Para eles nascerem e tal Mas, mesmo assim, não adiantou Então, a gente vai ajudar os pintinhos a nascer Pelo menos esses que já começaram Como que a gente vai fazer? A gente vai pegar a pinça E nós vamos retirando a casquinha aqui Devagarzinho Se possível Se você conseguir tirar a casquinha sem arrancar essa pelinha É mais legal Se você for fazer com isso aqui Com uma faca Não faça com uma faca com ponta Pelo amor de Deus E vá com cuidado Para não machucar o pintinho E, gente, outra coisa Não adianta você pegar Só porque o pintinho começou a quebrar o ovo Você vai lá e quer arrancar ele de lá Não é assim, tá? Você tem que deixar ele um tempo Para ver se ele vai conseguir sair Sozinho do ovo ou não Ele precisa passar por esse momento da vida dele Faz parte da natureza do pintinho Ele ter que se esforçar para sair do ovo Então Não ajuda E a mesma coisa a borboleta Se você ajudar a borboleta a nascer Se você desdobrar as asas delas Se você não deixar a asa E se desdobrando aos poucos Você vai danificar a asa da borboleta E essa borboleta nunca mais vai voar Então tem que deixar a natureza Fazer as coisas no tempo certo Aqui, como é a gente que está chocando Aliás A gente fez a chocadeira Para chocar esse ovo Então A gente tem que dar um help Para o pintinho Até porque a galinha Nos dias em que o pintinho Começa a querer nascer Ela Ela se molha Ela toma banho E deita em cima dos ovos Para que os ovos Fiquem úmidos Para ajudar o pintinho Na hora de nascer E aí Vamos lá. 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 Pronto. Já foi um. Agora eu vou pegar o de trás e vou passar esse aqui pra lá. Você não pode tirar tudo, gente, porque tem que deixar o pintinho se virar pra sair também, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse ovo aqui. Acabou não... Acabou não gravando nada, mas tem problema. Que estranho, né? Ah, já sei. Essa pele aqui. Essa pele aqui é a pele de fora. É. Vamos lá. 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 beber para a casca do ovo. Vou pegar a casa do ovo se ele não conseguir sair e vocês verem como tava antes, né? Já estavam começando a nascer e só que eles já tinham quebrado a casca do ovo mas não estavam conseguindo terminar de nascer então eu tô vindo aqui, tô terminando de ajudar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa! Gente, ó, beleza. Três pintinhos nasceram, né? Eu ajudei eles a nascer. E olha esse ovo aqui, ó. Quando eu fui mexer ele pro lado pra colocar o outro, reparem que começou a rachar esse ovo. Então, três tinham começado a nascer ontem e eu ajudei eles a nascer hoje. Esse daqui, eu vi que ele começou a trincar o ovo hoje. Então, eu vou deixá-lo aqui junto com os outros ovos. Eu vou alinhar ele aqui, ó. Opa! Mais um. Dois, ó. Olha aqui. Tá vendo? Acabei de ver que esse aqui também começou a rachar. Então, mais dois ovos começaram a rachar. Vamos só olhar esses outros por via das dúvidas. Olha aqui. Aqui, ó. Aqui também começou a rachar. Então, beleza. Ovo número oito. Ovo número cinco. E ovo número dois. Ó. Esses ovos aqui começaram a eclodir no vigésimo segundo dia de incubação. Esses daqui, no vigésimo primeiro, já começaram e eu ajudei eles a sair no vigésimo segundo. Aqui, ó. Ainda não olhei. Vamos ver juntos. Vamos ver. Nada. Um ovo número. Deixa eu vir aqui. Acho que não sei se é nove ou se é seis. Agora. Não quero ficar mexendo muito nos ovos. Cadê? E vamos ver o ovo número quatro. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Não tá focando, mas... Aí, ó. Começou a rachar também o ovo número quatro. Então, vou deixá-los aqui. Os pintinhos vão ficar aqui no canto. Aí, ó. Isso aqui, eu infelizmente acabei deixando um tempo fora e não vou poder esborrifar agora. Porque se você chegar aqui e esborrifar a água que não estiver na mesma temperatura dos ovos por cima deles, eles vão levar choque térmico e isso não é legal. Então, você deixa o esborrifador com água junto dentro da chocadeira ou então você aquece a água quando for esborrifar em cima dos ovos, beleza? Assim que a água... Eu vou deixar uma hora aqui mais ou menos assim que a água aquecer, eu vou vir e vou jogar mais água por cima dos ovos. Assim... Não sei se vocês lembram, mas no começo do vídeo já tinha bastante aguinha, só que agora já acabou secando, né? O tempo deu... Enquanto eu mexi neles e até eu ajudar os pintinhos a começar a nascer, acabou que a água acabou esfriando. Então, eu vou deixar ela esquentar, pegar a temperatura de novo e aí eu vou vir aí e vou esborrifar a água sobre esses outros ovos para que fique mais fácil para o pintinho nascer. E caso ele não consiga nascer, eu vou pegar o celular e vou vir aqui de novo e vou vir filmar para vocês. dá uma olhada, gente. Ih, não dá para ver nada. Tem que fazer assim, ó. Olha, as três crianças estão andando, estão pulando, já fizeram cocô, ó. Já fizeram cocô aí. Os outros ovos estão aqui ainda. Agora que isso aqui já está aqui, ó. Há algum tempo, eu posso fazer assim, ó. Ó, quer ver? Pera aí, que está puxando a água. Puxou, ó. Você pode jogar a água em cima dos ovos. Mas não molhe o pintinho, pelo amor de Deus. Tudo bem que essa água está na temperatura deles e tal, mas enfim. Olha aí, gente. Tudo em ordem, tudo certinho. Eles saíram depois por conta própria do ovo, né? Então, aí, ó. Estão se secando, eles estão andando, eles tinham ficado aqui nesse canto, lembra? E aí, eu cheguei aqui, ó. Eles estão aí andando, pá, tudo certinho, firme e forte, ó lá. Graças a Deus. Só pra ficar registrado, então, gente. O momento certo de você começar a ajudar o seu pintinho é algumas... Cerca de oito a dez horas depois de que ele começou a quebrar a casca e ele não conseguiu sair, ele ficou piando e tal, caso você tenha criado uma chocadeira, né? Já deu os 21 dias, ficou dez horas aí, não conseguiu nascer, pode ajudar eles que eles vão sair assim, ó, firme e forte. Mas lembra, tem que deixar eles quebrar primeiro, ó. Eu estou deixando eles quebrar a caçinha do ovo, depois eu vou ajudar. Gente, então esse vídeo vai ficando por aqui. Se você quiser saber como fazer uma chocadeira como essa, eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição desse vídeo e um card aqui em cima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aquele like para ajudar na divulgação desse vídeo e...